Música Bem vindos ao canal, bem vindos a mais um vídeo E continuando aqui na nossa série Vida Desse Lado Estamos aqui bem próximo da Sentinela E vamos dar o próximo momento da nossa jornada aqui no Conex Ios Então, estamos aqui E o nosso objetivo hoje é ir lá Pro Refúgio do Picador Onde vamos encontrar várias criaturas, lacais e tudo mais Nosso objetivo principal seria ali Tem um lacai de cara aqui, vamos... E aí, beleza? Nada que parece o inventário dele Aqui na frente encontrei mais um baúzinho, descavamentozinho Que é um capeta muito bom Perla, caia de T4 de bancada aqui Artesões Volta e meia, pinta os bons Carpeteiro não Volta e meia, pinta os bons Morreu Opa, carne, carne me gusta Ih, aqui está o bolzinho Opa Garra de osso aí Que é um decorativo É... um... Dando de torneamento Interessante, ó Esse aqui é um... Sinos Ventos Tamborzinho Garra de osso Darfar Quando chegar na próxima era, no caso Na próxima era, na próxima capítulo Podemos usar essas armas aí Já são interessantes Então chegamos aqui no refúgio de pecador Tem umas hienas aqui pra matarmos E... Está ela Vamos ver se mata Na primeira capa Uma coisa que eles tinham melhorado No beta teste Que continua ruim Na atualização É a questão do... Mesmo você tentando o meio no combo Se você é atingido por alguma coisa Você para o combo Isso é chato pra caramba Uma coisa, ó Você interrompe o combo Meia já está no meio dele É... Quando você é atingido Uma coisa bem chata Que eles tinham corrigido E voltaram atrás E não corrigiram novamente Isso é chato pra cacete Os combos ficam muito ruins Para o cestão Mas é assim Fazer o que? Faz parte Tem que acostumar com isso Vamos pegar mais Algumas hienas aqui Beleza E a frente Tem mais... Ah, ali na frente Tem o Kudu Que eu vou descer E pegar ele Por que Kudu? Kudu ele dá uma carne melhor A carne aqui A carne aqui dada Que ela é bem interessante A carne é boa Dá uma boa recuperação O personagem É muito boa essa carne Defensor de Catomb Pede nível Maravilha Atributos Pertise Não sei qual a chance De um produto raro Assim agora Com esse perk Que então É bem interessante Que vai aumentar Minha chance De matar Uma criatura Imaculada E vir o recurso Que eu quero Que seria Os kits Então é bem interessante Traz ela aqui E o Kudu fica aqui embaixo Vou matar ele também Pegar os recursos dele Então eu acho Que vai ser bem bacana Pegarmos Deixa eu até colocar O Cutelo aqui Aqui é o Cutelo Farmar sua carne melhor Para recuperarmos a vida Então o Kuduzinho A ver esse Kudu Que está um XP Bem bacana Não é muito forte Aí maravilha Morto Vamos formar a carne Daqui Essa carne É requintada Essa carne é boa Para caramba Maravilha Então vamos ali Partir agora Para o Refúgio do Pegador Que é nosso objetivo Deste vídeo Ali é um Local até Aparentemente fácil Não é tão difícil Os lacais São todos fracos ali Mas no final Do Refúgio do Pegador Temos a oportunidade Temos a possibilidade De estarmos pegando Um Seguidor De Azura No qual Geralmente O Devitador Dele pode dropar As peças de armadura De Azura E também Armas e tudo mais Então vai ser bem interessante Essa questão Quem sabe A gente pega um recurso bom neles Opa Opa O carnalanço é chato Matei Opa Agora roba Opa Carninha é bom Carninha Quem me gusta O que sabe A coisa do comentário dele Opa Um arco Maravilha Aí sim Arco Icaniano Maravilha Pousa De arqueiro Enfim A tocha Para dar uma luminada No caminho Será que será Seu último coisa aqui Pra não ficar enchendo o saco no ventre Maravilha É um explicador excelente Local pra pegar enxofre, tem muito aqui Tem vários criaturas também Tem vários lacais aqui dentro, você pode ter a possibilidade De encontrar lacais diferenciados Arqueiros, artesões e tudo mais Opa, outra falcata Aí sim Falei, ó, tinha dado combo já Mesmo assim Ele interrompeu o combo pra poder Levar o golpe Flechas, opa Reparo Tinha salgadas, comer tudo aqui Aqui eu encontrei Arqueiros, arqueiros Eu arquei de cima Quem sabe, né, dá uma sorte de pegar mais falcata Rapaz Pãozinho, aí sim Pãozinho, metade, dá pra dar progar frio Agora Alguém presta Dando procedimento No refúgio do pegador Vamos ver o que podemos pegar mais aqui Maravilha Mais um morto Mais dois mortos Coisa que presta Opa, um kit reparo de arma Maravilha Nada Nada Só um Um bicutinho aqui pra dar uma recuperada na vida Mais dois assarinos ali Dois com um tapa Um só Não sei Algumas coisas Interessante Ó, 13 chifres E um Desaboriano Aqui Nada me presta Então agora é a hora que entramos O T4 na frente Isso é uma sorte, né Às vezes vem, aí não vem Ah, já tá ali, ó Feijou o T2 Saiu, ó Bairro de azul Lançarino Opa Geralmente vem o set completo Esse cara que não se mata aí, né Aqui, ó Arco e tudo mais Maravilha Mais um arco Mais uma bota Rapaz, aqui Fiz a festa Eu fiz a festa Peguei bastante curso bom Maravilha Maravilha O maior que ele é morto Dela, no caso Ali que presta Mas Aqui não tem baúzinho Não tem nada mais Já pegamos aí Um recurso bem interessante Pegar armaduras Armaduras de Azura Ó É Dane de agilidade em arma Usar aqui Fora Esquina Desça muito A luva dá 8% De seguramento Do cursivo Armadura 8,3 E a armadura melhor E Bota Calça Calça da 20 de armadura Isso aqui dá 20 também Vamos mandar essa aqui Que é de peso Então vamos Consertar A luva Que vai se quebrando Eu acho que vou utilizar Outra luva Que vai dar 3 de armadura Mais a carga de peso Isso aqui Meio da de peso Tá mais consertado Mas maravilha Conseguimos completar Nossa armadura inteira Então ficou bem interessante Aqui é o refúgio do pecador É bem bacana Estar procurando a cais E tudo mais Acho que é bem interessante Tinha uma fotozinha Bem caprichada Aqui Conseguimos pegar As peças de armadura Acho que eu tinha Do lado do Barnes Ali Aqui está o Barnes Azul Este aqui é o Barnes De Azul Que é o Dançarino De Azul Que pegamos Essa peça de armadura dele Maravilha Um peça bem bacana Aqui Maravilha Pegamos a peça de armadura Que queríamos no momento Então agora Já temos É Uma armadura completa Do nuvo E tudo mais Então já fica um pouco melhor Mas vamos Explorar a região Para ver Se conseguimos Mais do que Interessante Ali em cima Já começa A ser o Darkfire Agora vamos ter que Voltar lá Para o outro lado Do rio Porque para cá Do rio Já tem somente Darkfire Então agora Nosso território Exilado Já acabou Por aqui Do outro lado Do rio É ser o Darkfire Então Não nos convém Mais explorar Somente na segunda temporada Mas enfim Com isso Eu estou chegando No final de mais um vídeo Espero que tenha gostado Mais esse É isso aí Até a próxima Valeu